Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Carlos Araújo e esse é o Comex Blog. Aqui a gente fala de comércio exterior. Nossos conteúdos são para vocês aplicarem no dia a dia e nossa principal missão é desburocratizar o comércio exterior. E o que a gente tem feito com muita frequência nos últimos meses, nas últimas semanas, é trazer conteúdos com pessoas do mercado. Conteúdos com gente que coloca a mão na massa. E a nossa convidada hoje é Sandra Simões. Sandra trabalha no relacionamento com alfandegária, que eu estava pensando. O que faz isso? Relacionamento alfandegário é justamente esse elo entre receita e interessado, importador e exportador, no cumprimento das obrigações. Esse é o trabalho da Sandra, ou seja, alguém que esteja mais na ponta impossível. Tudo bem, Sandra? Tudo ótimo, Carlos. Sandra, a gente quer falar aqui sobre quem é essa empresa chamada Courier. E você trabalha numa das maiores empresas do Brasil e do mundo e recentemente muita coisa mudou. E o que a gente vai falar aqui é sobre importação expressa? E aí a primeira pergunta, o que é a importação expressa no Brasil? Tá. Na verdade, a importação expressa, ela é um ramo das remessas internacionais. O que é a remessa internacional? A remessa internacional, ela se divide na remessa postal e na remessa expressa. Então, em 2017, o que a Receita Federal fez? Ela juntou esses dois serviços, porque eles possuem as mesmas características, tanto os Correios quanto as empresas de transporte expressa internacional, em uma só normativa. E dividiu a parte operacional em duas portarias, que é a portaria 81 e a portaria 82. Então, a normativa, a instrução ficou uma só, que é a 1737 de 2017, e as portarias, que é a parte do operacional, foi dividida. Então, o serviço chama-se remessa internacional. E ele se divide em duas perninhas, o serviço postal e o serviço expressa. Quem pode fazer esse tipo de operação no Brasil, pelo ponto de vista do prestador de serviços? Qualquer empresa pode fazer ou não? Ou existe um ramo específico? Qualquer empresa pode utilizar o serviço das remessas internacionais. Não, não é a utilização, é a prestação de serviço. Quem é essa empresa de Correios? Só ela pode fazer a remessa expressa? Tá. Quem pode fazer, aprestar esse tipo de serviço? Somente as empresas habilitadas. Elas passam por um processo de habilitação, para poder ter a licença, para operacionalizar isso dentro dos armazéns alfandegados. Que pode ser um armazém, tanto particular da própria empresa, ela tem o local onde ela faz toda a operação, ou ela pode alugar um armazém no aeroporto, porto alfandegado. E para o lado de quem recebe esse serviço? Qualquer empresa pode se beneficiar das remessas expressas? Qualquer empresa, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. É, e para você que está nos vendo e ouvindo aqui, a gente precisa fazer uma colocação. Você pode se beneficiar, sim, enquanto pessoa física, da remessa expressa, mas lembrando que a pessoa física no Brasil não pode fazer comércio. Então, se você tem a intenção de fazer, de trabalhar num e-commerce, trabalhar num marketplace, e quer fazer a importação na pessoa física, ponto um, você não pode. Ponto dois, mesmo que você pudesse, é mais caro tributariamente, então não faz o menor sentido. Você poderia, por exemplo, tirar um MEI, e aí, a partir do MEI, que é um CNPJ, fazer essa comercialização. Eu estou fazendo essa reafirmação, Sandra, porque eu recebo todo dia mensagem aqui dizendo, ah, eu quero importar a pessoa física, pode? Não, não pode. Ah, mas se eu quiser para consumo? Pode. E o que que é consumo ou não? É, isso a gente vai conversar aqui, porque o negócio é bem tênue. Voltando ao caso das empresas, que a importação que a gente quer trabalhar aqui é empresarial, necessita ter radar para se utilizar a remessa expressa? Não, não necessita, não há necessidade de radar. Inclusive, Carlos, esse ponto que você colocou sobre a pessoa física, é uma das, eu diria, das batalhas da alfândega na educação do importador, porque o importador, ele entende que trazer como pessoa física é mais fácil, quando, na verdade, ele acaba se prejudicando, porque se ele trouxer como jurídica é mais fácil, não como pessoa física. É, no Brasil, quem pode fazer, quem não precisa ter empresa e pode comercializar é produtor rural, artesão, mas que, no fim das contas, não vale a pena, não vale a pena. Por quê? Porque hoje ele pode abrir um MEI. Ah, mas o MEI só fatura até 80 mil reais, então abre uma microempresa. Mas, assim, não dá para não falar nessas operações sem ter um CNPJ por trás. Funciona assim, de qualquer jeito. Então, você falou que não precisa ter radar, isso é uma vantagem. Não, não há necessidade de radar. Ou seja, um empresário pode comprar, utiliza o serviço expresso, sem ter a necessidade de se fazer a habilitação. E quais são os tributos existentes na remessa expressa? Ah, isso daí é a grande surpresa de quem importa, né? Que não busca informação antes e acaba sendo surpreendido. Na importação por remessas internacionais, a tributação é o regime de simplificado de tributação. O que é isso? É uma alíquota fixa para o imposto de importação, ou seja, tudo que chegar nesse regime vai ter uma alíquota fixa de 60%. 60%. Então, não tem classificação tributária, não tem NCM para identificar a alíquota do produto. É uma alíquota fixa, tá? E o ICMS, a incidência do ICMS, que dependendo do Estado, varia de 18% até 25%, que a gente está falando especificamente de Minas Gerais. No Espírito Santo é 17, Santa Catarina é 17, então tem um pouquinho medo. Agora, para Minas Gerais, se é remessa expressa, é 25. 25. Tadinho de vocês, hein, mineiros? Tadinho de vocês. Aqui no Espírito Santo é 17. São Paulo, Rio, 18. O Rio, ele tem uma particularidade. O Rio, ele é 17% de ICMS, mas tem 1% que vai para o imposto da foro. Isso. Isso. Na verdade... Eu estava sendo 18. É, na verdade, então depende dos produtos. Porque o que eu faço aqui é 16 mais 2, ou 17 mais 1, mas no fim das contas é 18. É 18. Na remessa expressa é 17 mais 1. Ah, e 17 mais 1, 18. É porque, na verdade, tem destinações diferentes. Então, quem está importando por remessa expressa tem uma alíquota fixa, independente do produto. Independente... A gente vai falar que tem produtos aqui que não pode, tudo bem. Mas, regra geral, 60% mais ICMS. Que pode ser... Mais ICMS. Pode ser 77, 78 ou 85 no caso de Minas Gerais, né? Não, Carlos. Ah, não? Não. Esse é um erro comum dos importadores. Eles acham que eles vão pagar ali 60% mais 18, vai fazer a conta e vai ter a porcentagem. Infelizmente, não funciona assim. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, o 60% é sobre o valor da mercadoria mais o valor do frete. Independente de quem arcou com o frete. Independente de quem pagou. Então, se a mercadoria custou 100 e o frete custou 1.000 dólares, o 60% é sobre 1.100 dólares. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo, por que não dá para fazer esse cálculo direto aí de somar o 60 mais os 18 e chegar nos 70? Porque o ICMS, ele é calculado por dentro. Então, você calcula os 18, joga dentro da base de cálculo e ele acaba ficando mais ou menos uns 49, 50%. Ele acaba se aproximando do imposto de importação. Então, para ser assim, bem direta para o pessoal entender, eu quero importar quanto que eu vou gastar de impostos nessa importação por remesse express. Pode jogar 120% em cima do valor do produto mais o frete. Esse vai ser o valor da tributação. É a conta de guardanapo. A conta de guardanapo, exatamente. É, e se você que está achando que está caro, que isso é absurdo e tal, tem produto que dobra, tem produto que triplica. Então, o que você tem que saber não é quanto você vai pagar de carga tributária. Porque eu vou te dar uma péssima notícia aqui, você que está nos vendo e ouvindo. Importar no Brasil é pagar tributos. Não há como importar sem pagar tributos. Essa é a regra. E se você está pautando o seu negócio no subterfúgio, na saída, no evitar a tributação, esquece. A importação não é para você. Você tem que se pautar que quanto ela fora, a própria Sandra já nos deu uma dica aí, joga 120% em dólar. Então, é 1 vezes 120, vezes a taxa do dólar, vê quanto chega aqui para você. Se isso é possível vender com lucro, maravilha. Segue o jogo. Se não é possível vender com lucro, esquece. Não é para você. Porque qualquer outra coisa é a margem, é picaretagem. E você não vai conseguir sobreviver. Então, isso tem que ficar muito claro que a gente está falando aqui é de importação empresarial. O que a gente está falando aqui é comprar por um e vender por dois no varejo, vender por dois no atacado, vender por três no varejo. Se não for assim, o negócio não pode ser lucrativo. Ah, Carlos, mas a vida não é assim. É assim sim. A gente conhece casos de produtos que você compra por um e vende por dois ou vende por três. Está cheio deles. Qual é o produto? Aí que está a sua estratégia. A gente está falando aqui de como é que funciona isso tudo. Mas, de novo, esquece essa coisa de que importar não é pagar tributo. Se você pensa assim, não é para você. Sandra, voltando ao nosso caso aqui, qual é a diferença do modelo de remessa expressa para o modelo formal? Na remessa expressa, você tem o serviço que é a rapidez. Então, você paga um frete mais caro para você receber mais rápido. E aí, dentro dessa liberação, o que a legislação prevê? Uma liberação também mais rápida. Então, você tem um trâmite mais rápido. Eu até estava pensando, a gente não fala muito em pre-reference no Brasil, que seria uma... Falar em que falhou um minutinho. Qual é o nome? Liberação antecipada. A carga está voando e a fândega já está fazendo os trâmites. A gente não tem isso previsto em lei, literalmente, na letra da lei. Mas, se a gente for analisar o processo da remessa expressa, isso acontece todos os dias. E eu vou te explicar por quê. Porque, a partir do momento que a gente faz o manifesto para a fândega, que você informa o que está chegando, que a aeronave está partindo da origem do Brasil, a fândega já fez uma liberação. Apenas com acesso pelo computador, pelo manifesto eletrônico. Então, existe sim a liberação, a pré-liberação no Brasil. E só vai ficar retido ali, para a fândega verificar, ou os outros órgãos, como Anvisa, MAP, Exército, o que realmente é selecionando. O resto já é tudo liberado enquanto a aeronave está sobrevoando de um país para o outro. Então, essa é a principal vantagem do serviço expressa, que é a rapidez. A segunda vantagem, tem que tomar muito cuidado na remessa expressa, Carlos, por quê? Se a sua remessa, o produto que você está trazendo, precisar de licença de importação, não pode, não pode trazer, tá? O limite é de 3 mil dólares e o detalhe também que é importante, não há necessidade da interveniência do despachante aduaneiro. A própria companhia de remessa expressa faz esse trabalho. E o modelo formal? O modelo formal sai de todas essas vantagens, regime de tributação simplificada, não é tão rápido quanto a remessa expressa, é a importação que a gente conhece no dia a dia, né? Exatamente. O que você pode fazer é, eu quero usar o frete da remessa expressa e quero liberar na modalidade formal. Eu posso fazer isso? Pode, com toda certeza você pode. Basta você coordenar certinho a chegada como remessa expressa e o encaminhamento para a modalidade formal. Isso é perfeitamente legal. Sim, perfeitamente legal. E uma dúvida que 99% de quem nunca nos ouviu falar vai ter. Eu posso importar por pessoa jurídica, me valendo da modalidade expressa para revender? Isso eu falo assim com muita felicidade. Você pode, isso foi liberado em 2017. Antes da Iene 737 não podia, né? Era só para uso da empresa ou não podia para revender? Não, não podia. A partir da Iene, que foi em 2017, foi permitida então a destinação comercial, o uso em terceiros e industrialização. Então, isso é uma coisa que eu tenho tentado levar para o público do Comex, que pode sim, você pode trazer pessoa jurídica com finalidade comercial, industrialização ou uso em terceiros. Só que tem alguns detalhes que você tem que tomar cuidado para que a sua importação entre dentro desse trânsito. Pois é, aí a gente entra nesse ponto. Inclusive, essa é uma tese que eu defendo há muito tempo. Enquanto o despachante aduaneiro, eu já fui criticado porque as companhias, como a UPS, a DHL, a FedEx, todas essas, estão tirando negócios do despachante aduaneiro. Isso para mim é uma mentalidade muito pequena, que eu aceito a crítica, a direita da pessoa, mas eu penso diferente. Por quê? Porque nem todo mundo é meu cliente, nem todo mundo consegue, precisa do serviço que eu presto. Porque está numa fase muito embrionária e eu estou importando muito pouco. E aí a gente precisa discutir quais são os critérios para ele estar dentro desta normativa. Então, você já falou alguns. Operações até 3 mil dólares. Exato. 100 mil dólares no ano, mas 3 mil dólares por operação. Exato. Você falou também da questão de tratamento administrativo, ou seja, aquilo que precisa de licenciamento, tem a intervenção de algum órgão, também está fora. Também está fora. Se precisar de LI, está fora. Pois é, precisa de licenciamento, está fora. Terceiro ponto, a instrução normativa 1737 veda alguns produtos, independente ou não, se são aqueles produtos que é tabaco, né? O que mais? Bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Produtos perigosos, né? Material perigoso. Normalmente isso vem mais da companhia aérea e tem que ter análise do órgão competente. Materiais bélicos, né? Armas, munições, entre outros produtos que são proibidos pela norma. Que está lá. Então eu tenho o que não pode, acima de 3 mil dólares por operação, aquilo que tem licenciamento de importação, aquilo que está vedado. Exato. Está lá escrito. Exatamente. O resto, se se encaixa nisso tudo, é uma tremenda de uma vantagem para o importador. Porque ele não precisa do despachante aduaneiro e aí eu não estou menosprezando a minha classe. Não é isso. É que tem gente que não se enquadra, não é? Eu gosto muito de usar o exemplo do caso do direito, que é o direito do consumidor. Esqueci o nome. Pequenas causas. Pequenas causas. Ou seja, aquilo não é para o advogado. Vai lá, eu e a outra parte senta, tem um mediador e resolve. Acabou. Tanto que até 40 salários mínimos, acima de 40 salários mínimos não pode. É o mesmo caso. Então, eu digo para essas pessoas que me procuram, sua situação se enquadra perfeitamente nisso. Perfeitamente nisso. E qual a vantagem? Não tem a intervenção de um despachante, é um custo, não paga IPI, não paga PIS, não paga COFINS e o serviço é ultra rápido. Às vezes, se você for avaliar entre a sua despesa na modalidade formal e a sua despesa na modalidade expressa, alguns produtos ficam até abaixo que o formal na modalidade expressa. Não sei se você já chegou a fazer... Já? Não, a gente tem que fazer essa conta. Tem que fazer essa conta. Mas assim, produtos eletrônicos, a maioria cabe no RMS Express. Produtos que não são volumosos, que a gente não falou também, você tem limite de peso e você tem limite de dimensões. Então, você tem um mercado aqui que a remessa expressa cabe específico para essa pessoa, que no passado não utilizava por quê? Porque não podia revender. Agora pode. Lembra também da cobertura cambial? Aham, aham. A gente não podia, a cobertura cambial. Não podia ter cobertura cambial, exato. Então, assim... Ela foi liberada bem antes da destinação comercial, a cobertura cambial, e depois veio a destinação comercial. Pois é, então, respondendo a pergunta, posso importar a pessoa jurídica? Pode. Posso revender? Pode. Tem alguma ilegalidade? Nenhuma. Você tem que ficar atento no valor, você tem que ficar atento... Limite anual? Ah, verdade, bem lembrado. Tem um limite anual de 100 mil dólares, você vai somando vários, não pode ultrapassar 100 mil dólares, e é um ano no calendário, né? Você tem que ter limite a licenciamento de importação, não é isso? Não pode. Não pode. E aquilo que é vedado? Que é vedado. Agora tem os detalhes operacionais, que são aqueles exigidos pela Receita para ela ter o controle, para ela fazer o controle aduaneiro. Quais são? Na fatura comercial, tem que vir, antes da descrição, a informação do código TSP. Ah, mas Sandra, o que é esse código TSP? Pois é, então eu vou te... Deixa eu te fazer uma pergunta que você já responde tudo. Como descobrir se o meu produto é elegível para importação expressa? Além do que a gente já falou aqui, você tem a questão do código TSP, né? Isso. É uma tabela simplificada de produtos. Esse código TSP, Carlos, ele foi criado há muito tempo atrás para ser utilizado pelos correios. Quando chegava a remessa pelos correios, a fiscalização identificava que tinha a destinação comercial, e aí ela encaminhava esses produtos para a DSI, que era feito pelos próprios correios. Então, os correios colocavam essa classificação do código TSP no lugar da NCM. Então, é uma substituição simplificada da NCM. Não tem, as pessoas me perguntam muito isso, tá? Não tem nenhuma ligação com os números, tá? A NCM começa lá com 90 pontos, a TSP não tem ligação nenhuma. É outra tabela que a Receita criou, especificamente para ser utilizada nos correios, anos atrás, para fazer a DSI. E quando veio a destinação comercial para a remessa expressa, eles entenderam que seria interessante utilizar a tabela TSP e não o NCM. Então, ela tem que vir antes da descrição, você já falou, né? Em voz. Isso, exatamente. Tem que colocar o código TSP antes da descrição. Dica de Sandra Simões. Dica de Sandra Simões, porque eu tenho a absoluta certeza de que isso vai mudar e vai mudar logo, tá? A Receita está tendenciosa a utilizar o NCM. Então, já vai se educando. Hoje, a TSP, coloca o TSP. Mas já coloca também a NCM. Que não atrapalha. Que não atrapalha. Imagina, e pelo contrário. Muito pelo contrário. Pois é, meus amigos despachantes. Vocês que estão nos ouvindo. Ou vendo. Tá aí mais um serviço que eu tenho certeza de que mesmo quem utiliza a remessa expressa para uma ou outra operação, vai precisar de você. Por quê? Quem é nesse mundo, se não quem está nesse universo paralelo, que domina a NCM. Quem no dia a dia da empresa sabe o que é a NCM? Ah, fulano sabe, domina. Não é? Então, não fica pensando que a IN1737 veio para jogar essa profissão no ralo. Pelo contrário. É mais uma oportunidade para o importador que ele vai se utilizar. E você é um agente de soluções. Cara, olha só. Não faça operação formal. Faça a expressa. Mais rápido, mais direto. Só que, peraí, ó. Tem uns detalhes aqui operacionais. E aí eu quero fazer a pergunta para você, Sandra. O que você chama de atenção? Qual a dica, hashtag, dica Sandra Simões, para o preenchimento dos documentos? Você já falou na TSP. E coloca a NCM também. O que mais? É o que está previsto na IEM, né? E ter a indicação de que se trata-se de revenda. É uma coisa... Ah, mas, Sandra, eu vou colocar lá de revenda e uma fatura comercial que vem de fora. Pode colocar. Pode. Isso vai ajudar, porque a companhia... A companhia que está trazendo o seu pacote, na hora que ela está fazendo... Porque a companhia, a empresa de transporte, ela faz uma limpeza no manifesto. Porque as informações, elas vêm muito truncadas. Vem uma informação suja. Para você ter uma ideia, Carlos, a descrição do produto vem... NC45768 da... O que você está pedindo? Fala para mim, você que entende bem. O que você está pedindo para a alfândega? Tem nada. Pare o teu pacote. Pare o meu pacote. É isso aí. Porque você não está declarando o que é aquilo. Então, as companhias, elas fazem um trabalho de limpeza do manifesto. Para evitar exatamente isso, que o pacote esteja parado por questões visíveis ali na fatura comercial. Se não tem a informação... Bota para conferir. Entendeu? E aí, quais são as condições para trazer como de revenda? Ter essa indicação de revenda ou resales, como você entender melhor. Escreve revenda mesmo, porque o chinês manda a fatura para você aprovar. Escreve revenda, lá não tem nada de mais. Isso aqui é revenda, exatamente. Ter o código TSP antes da descrição e dica de ouro. Eu falo dica de ouro porque eu tenho certeza que vai ser esse ano ainda. Vamos substituir a TSP pela NCM. Já bota a NCM também. Vocês costumem a colocar a NCM também. O frete tem que estar declarado lá em voz? Sim. Obrigatório. O frete é um tema obrigatório. Independente de quem pagou, lá ou aqui, tem que estar declarado. Impossível, bem destacado lá. Valor da mercadoria X, valor do frete X, toma total, tanto. É perfeito isso, sabe por quê? Muitas remessas são paradas por questões de valor de frete. Porque às vezes, vamos supor lá, você está trazendo um pacote, você falou de peso e de tamanho, depois de dimensão, eu quero mencionar sobre isso, que é um assunto bem interessante. Você está trazendo um pacote de 70 quilos, com frete zero. Ah, mas eu não paguei o frete. Não, mas alguém pagou o frete em algum lugar. E esse valor do frete, ele incide na base de cálculo da tributação, dos impostos. Então, gente, é mais um motivo para parar. Tem gente que não gosta de ser fiscalizado, mas também não se esforça para não ser. É, dá a cara toda hora para ser. Sandra? O que causa mais erros nas retenções? Você já falou, não tem a palavra receio ou revenda, não tem o código TSP, a descrição é uma linguagem alienígena, não tem o frete. O que mais que você chama atenção? Ah, então, tem análise de risco. Como tem na modalidade formal análise de risco, tem também análise de risco na modalidade expressa. Esses são os principais pontos. Mas o que chama mais atenção mesmo, e você já falou lá atrás, e eu quero fazer ressalva aqui, ressaltar, na verdade, é a pessoa física trazendo o objetivo de destinação comercial. Esse é o principal ponto de retenção. Pois é. E aí... É o mais absurdo. Me lembrou agora de um programa de TV que o cara fala, para, 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 para tudo. Dá vontade de dizer isso para o cara, né? Para, 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 para tudo. Pessoa física, esquece. Esquece. E as pessoas, até alguns importadores, fazem questão de pegar o CPF da mãe, da avó. Da mãe, isso, isso. Como se a Receita não soubesse disso. Gente, exatamente, Carlos. A Receita sabe. Sabe em tudo. Tudo, sabe em tudo. Você sabe que quando eu fazia direito, até vou contar essa historinha bem rapidinho. Teve uma juíza que falou assim, eu na aula, a juíza era minha professora, e ela falou assim, gente, eu estou impressionada com o poder da Receita Federal. Porque naquela audiência daquele dia, ela tinha recebido o token dela, que a Receita já tinha há muitos anos. Ah, vocês não têm noção o poder da Receita, o poder de informação que a Receita tem. Então, não adianta. E outra, para que fazer isso? Foi exatamente o que você falou. Abre uma meia, abre uma microempresa, começa a trazer bonitinho, certinho. Não vai mudar a tributação. A tributação é a mesma, tanto para a física quanto para a jurídica. Quando alguém chega aqui no meu escritório falando, ah, eu queria ver um jeito de pagar menos tributo. Cara, vamos falar de futebol. Vamos falar de novela, porque isso aí não tem. Se você está pensando que o seu negócio é pautado na redução tributária, você está enganado. E falando das retenções, quais são os principais problemas que você conhece? Já falou, pessoa física. Mas o que mais? Bebida alcoólica que acha que passa, né? Não passa, nem se vier na cesta de Natal. Vai ser mandado por formal direto. Com tudo que tiver na cesta. O principal mesmo, e acontece com muita frequência, é o valor da mercadoria. Então, às vezes a pessoa, ela tem urgência em receber o produto, e aquele produto, ele é acima de 3 mil dólares. Aí ela vai lá e declara 1 mil dólares, 2 mil e 500, e quando a alfândega, gente, o fiscal tem conhecimento assim que a gente não imagina, né? Eles trabalham com isso o dia inteiro. Então, ele sabe quanto custa um parafuso, ele sabe quanto custa o equipamento, dá mais alta tecnologia. Então, ele para e fala, opa, isso aqui não custa isso. Quero comprovação de valor. Porque a pessoa utilizou da modalidade sem considerar o limite, e ela declarou um valor ali abaixo. E o que vai acontecer quando ela for convocada para os sites clarecimentos? Ela só vai ter a remessa enviada para o formal ou retornada para a origem após o pagamento de multa, que é a multa de ofício. Então, o valor é muito comum. Colocar o valor abaixo. Outro ponto também é a amostra, Carlos. Quero falar sobre isso. Eu tenho que falar sobre a amostra. Ah, é a amostra, sem valor comercial, eu estou recebendo só para conhecer o produto. Ou se não, presente. Chega... É impressionante a quantidade de presente que chega na remessa expressa. E eu estou falando não só por trabalhar numa companhia expressa, tá? Eu falo também pelas questões do correio que vem através do meu canal. Muitos questionamentos. Gente, eu queria receber presente como o pessoal aqui no Brasil recebe. É impressionante a quantidade de presente. E aí a pessoa lá fora coloca um dólar, dois dólares. E... acha que está certo. Chegou aqui, o fiscal vai querer o valor de mercado. Está muito claro isso na legislação. Para fins de tributação, independente de ser a amostra, presente, tem que ser o valor de mercado. Isso é um negócio interessante, porque às vezes vem na remessa expressa acima de 3 mil dólares, ele não perde a carga. Mas o que vai acontecer? Vai jogar para o formal. se tiver indícios de subfaturamento, só vai passar para o outro modelo depois de pagamento de tributo. Mas ainda assim não perde a carga, né? Não perde a carga e não tem pagamento de tributo. Tributo não, desculpa. Multa, né? Multa, eu falei errado. Multa, isso. O tributo ele vai pagar lá na liberação formal. No formal. Já tem a multa aplicada ali. E muitas vezes nesses casos são bem salgadas. São multas altíssimas. Não compensa. Sabe aquela história esse crime não compensa? Não compensa. Eu vejo muita gente cair no canto da sereia do dropshipping. E você que está vendo e ouvindo não queira me matar. Eu estou falando mal do dropshipping. Não, não estou falando mal do dropshipping. Dropshipping é uma situação legal, permitida. Só que muitas vezes quem está comprando não sabe o que é. Eu vejo uma carteira na China e 55 reais. Beleza. Manda. Frete grátis. Aí já começa o erro. O cara declara um real de frete. Já não é só aquele frete. E ele vai parar na operação expressa. Ou numa Correia ou nos Correios. Mas enfim vai ter esta situação. E chega lá eu tinha que saber que eu sou o responsável pelo pagamento dos tributos. Isso às vezes no site do dropshipping está dizendo lá embaixo em letras minúsculas que ninguém sabe. Ah, mas eu já paguei. Você pagou pela mercadoria. Mas tem toda a formalidade aqui. Ah, mas é um brinde. Não existe brinde no Brasil. Você paga por ele. Até a história de até 50 dólares pessoa física, pessoa vivida ainda é muito questionável. Tem N senãos. Então você que está vendo está fazendo dropshipping faça a seguinte conta como a Sandra falou o preço mais o frete mais 120%. Vale a pena? Vale. Toca ficha. Não. Vai sair caro. Para. Por quê? Porque vai ficar barrado, né Sandra? A receita vai barrar isso, né? Vai. Com certeza. Os principais problemas desse serviço não aparece normalmente o real exportador quem realmente está enviando essa encomenda. Muitas vezes também não aparece o real importador. Isso é muito importante. Você deve saber pelo regulamento doaneiro intervenção de terceiros é perdimento da mercadoria. Interposição fraudulenta. Seja 50 dólares ou 50 milhões. Isso. É causa de perdimento. É óbvio que a receita não leva a risca porque dá a oportunidade do importador dele se manifestar. A descrição do produto também. Muitas vezes você coloca lá que é um livro e na verdade não é um livro. É um produto eletrônico no meio de um livro. É complicado. Então, assim, o que eu aconselho sempre é vai importar? Faça o follow-up da sua importação. Desde o contato que você faz com o seu exportador importador até a emissão da comercial em voz tem a ciência da tributação do que vai ser incidido do que você vai ter que pagar. Eu escuto isso todos os dias que você falou Ah, mas é um presente é um brinde é uma coisa que eu tô mandando pro meu pai pra minha avó A frase que eu acho mais legal é Ah, eu não sou importadora. Não importando nada eu tô ganhando um presente. Gente, eu falo isso no meu e-book. Se você está no Brasil e alguém está te mandando alguma coisa do exterior pra cá pela legislação você é sim um importador. Não tem como você falar que você não é. Em alguns casos você está dispensado de registros ou não mas você é um importador. Você é um importador em alguns países da Europa eu sei que não funciona assim Portugal, por exemplo não é assim é todo mundo que é importador recebendo o presente não é importador mas é uma questão de conceito você pega o nosso dicionário você vai ver lá conceitos de importador a pessoa que recebe algo do exterior e está importando o produto. Ponto final. Deixa eu só falar uma coisa que eu achei legal você falar que é interessante sobre peso e dimensão de pacote às vezes o pessoal questiona muito sobre isso o peso do pacote ele é determinado pela companhia aérea tá por pacote tem um certo limite então eu posso fazer uma remessa lá de 10 volumes respeitando o limite da companhia por pacote normalmente 70 quilos depende da companhia agora a dimensão do pacote ela é de acordo com a dimensão do raio X da companhia então vamos supor que determinada empresa tem o raio X lá de 1,5 por 1 então ela só vai poder receber pacote com essa dimensão se ela tiver se o raio X tiver 2 por 2 então essa outra companhia já tem uma oportunidade de receber pacotes maiores isso é interessante estar na norma mas e se esse pacote não passar no raio X e tiver no remessa express a lei também deixa em aberto a critério da fiscalização utilizar outros modos de inspeção tá mas normalmente não tá tem que obrigatoriamente passar pelo raio X todos os pacotes dica ninja dica ninja saiba então quais são as dimensões por pacote da sua da companhia que você vai isso a companhia normalmente coloca isso no site tá ela informa olha esse pacote tem que ter dimensão tal porque o nosso raio X tem tal dimensão vou dar a última dica ninja aqui de quem tá no campo de batalha tal qual a Sandra não deixe o processo logístico por conta do seu exportador porque ele vai fazer o que for mais fácil pra ele ele não conhece a legislação brasileira compre o produto negocie tudo acerte a documentação mas as questões logísticas você vai gerenciar como? você vai procurar uma empresa a empresa que a Sandra trabalha é uma delas a UPS é uma delas tá lá pra atender e te dar todas as informações aqui no Brasil em português todas essas dúvidas e se você ligar pra uma companhia e ela ainda ficar em dúvida como as vezes acontece olha só a gente não tá falando a mesma língua a gente tem que falar da língua da instrução normativa 1737 da Receita Federal de mil de 2017 vou repetir instrução normativa 1737 2017 esta é a nossa conversa se no call center quem te atender ficar com dúvida muda de empresa por quê? porque todas elas sabem todas sabem como é que funciona esse negócio ainda tem as portarias 81 e 82 81 e 82 uma é da remessa expressa qual que é da remessa expressa? 82? 81 81 81 ou outra beleza a gente vai deixar aqui embaixo o link pra você ter acesso ter tudo acesso opinião do Carlos não é da Sandra opinião do Carlos fuja dos correios eles só dão dor de cabeça experiência própria ali ó skin the game eu passei por isso e não é porque a Sandra tá aqui fazendo a gentileza de bater esse papo comigo e porque trabalha na UPS não é porque são enrolados ponto e você que me segue sabe que a gente fala que acontece na prática então fuja dos correios agora vai fazer remessa expressa? tem todas essas empresas que prestam um serviço baseado na instrução normativa 1737 mas o que eu quero chamar a atenção é não deixe para o exportador cuidar disso ou você vai ter dor de cabeça ele vai emitir a nota fiscal ele vai emitir a fatura errada ele vai mandar de qualquer jeito ele não vai dizer que é revenda e aí quando a sua carga chegar e for redirecionada aí você vai ver o que é dor de cabeça e esse é o nosso papel aqui por isso que a gente está aqui conversando falando de como é que as coisas acontecem que é justamente para quem está nos vendo e ouvindo não passar pela mesma coisa Sandra tem um canal tem um blog né Sandra fala para a gente aí qual é o link do seu blog tenho tenho é o Express Channel For You Express Channel For You vou deixar o link aqui embaixo para você acessar tem tudo sobre remessa expressa tudo e de novo você que está comentando agora pois é já tem muita informação lá e para você e para você que está nos vendo agora isso é mais uma situação que pode ajudar ao importador e há também ao exportador porque a remessa expressa não é só para importação você tem ali situações para exportação temos foco aqui temos foco a importação porque ela é extremamente burocrática né Sandra e aí requer muito mais controle muito mais follow up como você disse a exportação é muito mais simples muito mais tranquila e hoje a gente faz tudo por DUI é maravilhoso no começo eu até tive resistência de aceitar a DUI a DUI é melhor que o CURR aí mudar o limite antes o CURR tinha 10 mil baixou para mil pra quê? pra fluir a DUI mas cara se for uma coisa tão importante que eu levei anos para descobrir e eu vou dar de presente aí para o seu público por que você contrata o valor X com o seu exportador lá negocia o valor e de repente você recebe a sua remessa com o valor Y ou seja com o valor bem mais baixo por que isso acontece com tanta frequência essa é uma pergunta que eu fazia assim meu Deus por que tanto subfaturamento o que que acontece sabe o que eu descobri? que alguns países tem o que? imposto de exportação e para o seu exportador não pagar imposto alto da saída do produto ele coloca o valor abaixo que te prejudica aqui no país picaretagem que começa lá exatamente eu demorei para entender isso a China é um país por exemplo que tem algumas restrições de limite para mandar que tem imposto de exportação por isso que chega muito muitos pacotes que o valor abaixo do efetivamente pago pelo importador pelo importador Sandra foi uma aula obrigado pela gentileza de falar com a gente fiquei muito feliz de ter aprendido coisas que nunca tinha ouvido falar e para quem está nos vendo e ouvindo eu tenho a certeza também que ficou muito satisfeita muito obrigado imagina eu que agradeço a oportunidade e fica à disposição do seu blog dos seus seguidores e precisando pode contar comigo ó e você que ficou aqui até agora muito obrigado se você aprendeu alguma coisa deixa seu like é importante para a gente é o seu pagamento para nós é o seu like sua curtida seu comentário ficou dúvida em algum canto dessa tela se você estiver vendo pelo YouTube tem um lugar para você escrever escreve lá porque a Sandra ou eu ou qualquer um daqui vai responder se estiver ouvindo pelo podcast assine esse podcast porque toda semana tem conteúdo novo mas muito obrigado e até um próximo conteúdo até mais obrigada Carlos até mais e aí Legenda Adriana Zanotto